Sou noite triste sem lua, sou procissão sem ambor A minha saudade é tua, como perpunha da flor Sou vencedor campeão, no fim da campanha Sou erva da minha que chora sozinha E pede perdão aos pés da montanha Sou erva da minha que chora sozinha E pede perdão aos pés da montanha Sou noite triste sem lua, sou procissão sem ambor A minha saudade é tua, como perpunha da flor Sou vencedor campeão, no fim da campanha Sou erva da minha que chora sozinha E pede perdão aos pés da montanha A minha saudade é tua, como perpunha da flor Sou vencedor campeão, no fim da campanha Sou erva da minha que chora sozinha E pede perdão aos pés da montanha